Mas não, tem certas coisas que não se deve brincar. Tem um amigo meu que ele foi na Macumba, chegou lá e falou pro pai de santo, ó, quero transferir todas as dores da minha mulher na hora do parto pro pai. Ela tava grávida, tá bom. Aí o pai de santo fez um trabalho e falou, ó, quando ela estiver na hora do parto lá, todas as dores vai pro pai, ela não vai sentir nada. E aí fez o parto e ele, então, aquele lá, não sentiu nada. Quando ele foi em casa buscar umas roupas pra ela, o que que ele veio? O marido da vizinha lá no que tava do lado se cantou cedo de novo, galera. Que negócio é esse? Aproveitando, então, a sua deixa, vamos à história de hoje. No dia 1º de maio de 1864, nascia na cidade do Rio de Janeiro, Miguel de Oliveira Couto, mais conhecido por Miguel Couto. Era filho de Francisco de Oliveira Couto e de Maria Rosa do Espírito Santo. Miguel frequentou o Colégio Briggs e se tornou médico, formando-se pela Academia Imperial de Medicina. Era poliglota, ou seja, falava várias línguas e era um profundo conhecedor da língua portuguesa, além de ser considerado um dos maiores clínicos da sua época. Na cerimônia onde foi conferido a ele o título de presidente honorário da Associação de Educação, ele fez um discurso onde apontava que o maior problema do povo brasileiro estava na educação. E para comentar sobre esse assunto, o professor Aurélio. O que Miguel Couto quis arrazoar é que o indivíduo carece esquadrinhar mais e com afabilidade para alcançar sumo abrolho, sumo lugar, sumo arranjo na federação. Com isso ele vai abrolhando e albergando o desinlace. Simples assim. Foi claro? Miguel Couto também foi deputado federal, membro da Academia Brasileira de Letras e uma de suas maiores contribuições foi o diagnóstico precoce da febre amarela. Seu nome batiza o Hospital Municipal Miguel Couto na cidade do Rio de Janeiro, que é referência nacional em ortopedia e traumatologia. Não é querer puxar saco não, mas aí, ninguém consegue contar uma história que nem tu. Tu é o verdadeiro contador de história. Nossa, agora quando eu passar lá no Miguel Couto, eu não vou conseguir se lembrar de outra coisa, eu não sei disso aqui que ele acabou de falar. É sensacional isso, sensacional. Que bom, brasileiro, eu gosto disso. Isso é o mais importante. E você aí, quando passar da próxima vez pelo Hospital Miguel Couto, lembre-se disso.